o álvaro morata rodri que pancada que chutaço morata mas do bento em que chute que velocidade tentou como a defesa o fabrício bruno ia pediu na direita bola recuada para o bento que drible é escanteio espanhol cobrança na entrada da grande área carvajal bento 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 e amal batendo o escanteio para a seleção espanhola bola na segunda trave rodri de cabeça e a defesa do bento danielmo com espaço na entrada da grande área bento marcação do hendrick o cruzamento bento rodri olha o espaço que o rodri tem lico para o gol uma bola vai girando fabian rodri olha o espaço que tem na grande área danielmo bate para o gol bento soltou bento se recupera bento politico chute de primeira de danielmo para a defesa e amal bola bem trabalhada danielmo bento olha a sobra bento sobra bento